Detran multa 24 motoristas e apreende mais de 50 veículos em fiscalização da lei seca. Novos serviços e atividades educativas marcam a abertura no Amazonas do mês destinado ao consumidor. E ainda nesta edição, você vai conhecer um cordelista baiano que usa a arte para divulgar campanhas de saúde e cidadania. Essas e outras notícias, agora no Jornal da Cultura. Boa noite. O Detran intensificou as fiscalizações da lei seca no último fim de semana. Só na madrugada de sábado, 24 motoristas foram multados por embriaguez ao volante. Mais de 50 veículos foram apreendidos na ação. A operação de tolerância zero no trânsito começou na madrugada de sábado. Duas barreiras de fiscalização foram montadas. A operação envolveu agentes do Detran, polícias militar e civil. Segundo o diretor do Departamento de Trânsito, as fiscalizações noturnas acontecerão todo dia. E nos fins de semana, cinco barreiras serão montadas nas áreas da cidade com maior concentração de casas noturnas, como a Avenida do Turismo e o Vieralves. Desde janeiro, foram aplicadas 230 multas por embriaguez ao volante. Cerca de 60% dos casos, quem estava na direção, eram jovens com a idade entre 18 e 35 anos. Nós vamos, a partir da semana que vem, também intensificar as nossas campanhas educativas para conscientizar esses jovens. Se for beber, vá de táxi, ou leve uma namorada, ou leve um amigo ou uma amiga para dirigir o carro. Com a nova lei seca, mesmo se recusando a fazer o teste do bafômetro, o motorista pode ser punido, tendo como base outros tipos de prova. Para os embriagados, a dor de cabeça no dia seguinte vai ser ainda maior. Na abordagem, foi identificado que o condutor ingeriu bebida alcoólica e está conduzindo o veículo. Ele vai ser autuado, vai ter a carteira recolhida e suspensa por um ano, além do pagamento da multa de R$ 1.915,40. Sendo obrigado ele a apresentar uma outra pessoa que não tem ingerido bebida alcoólica para realizar a liberação do veículo. 500 mulheres devem receber atendimentos de saúde e serviços de cidadania na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na quarta e na quinta-feira. A segunda semana da mulher vai prestar serviços de saúde, emissão de documentos, educação na segurança, orientações jurídicas, entre outros. Todos os atendimentos vão ser feitos na Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher, na Avenida Maripiranga, zona centro-sul de Manaus, na quarta e na quinta-feira. São serviços gratuitos e para mulheres de qualquer idade, para todas as mulheres do estado do Amazonas mesmo. O evento, que também vai orientar mulheres vítimas de violência doméstica, destaca o crescimento de denúncias para a Delegacia Especializada em Crimes contra a Mulher. Os familiares passaram a denunciar a violência sofrida por algum familiar e nós tomamos todos os procedimentos, além do que as vítimas passaram a ter mais credibilidade na lei e na polícia. Para fazer denúncias, são muitas as opções por telefone. Pode ligar para o 180-181-190 e os telefones aqui da Delegacia são 323-670-12 e o 3642-7676. E ainda nesta edição, você vai conhecer um cordelista que usa a arte para divulgar campanhas de combate a doenças e ao uso de drogas. E no próximo bloco, a abertura do mês do consumidor. A gente volta já. O Programa Estadual de Proteção, Orientação e Defesa do Consumidor da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Amazonas realizou hoje a abertura do mês do consumidor. Novos serviços e atividades educativas vão ajudar os consumidores a aprenderem mais sobre os direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor. As ações vão até o dia 22 e são alusivas ao Dia do Consumidor, comemorado no dia 15 de março. Palestras em escolas e lançamento de novos serviços foram as estratégias escolhidas. O objetivo é orientar a população sobre as formas de se defender dos abusos cometidos por empresas e prestadoras de serviços. Em 2012, o Procon Amazonas recebeu mais de 34 mil denúncias de consumidores insatisfeitos. Serviços de água, luz e telefonia são os campeões de reclamação. Na cerimônia de abertura do mês do consumidor, foram lançados os serviços de bloqueio de ligações de telemarketing, atendimentos agendados no Procon e assessoria profissional para diminuir os índices de endividamento. Infelizmente, no Brasil, de norte a sul, há uma figura do consumidor que está super endividado. E o governo do Estado proporcionará a este cidadão um auxílio jurídico e um auxílio psicológico. Esses dois serviços serão prestados pela Secretaria de Justiça. Uma oportunidade de divulgar a sustentabilidade amazônica e, ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho da imprensa. É essa a proposta do prêmio Onça Pintada de Jornalismo da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, que vai dar 5 mil reais aos primeiros lugares em sete categorias. O lançamento do prêmio Onça Pintada de Jornalismo foi feito hoje, na sede da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, a SDS. Os primeiros lugares nas categorias profissionais vão receber 5 mil reais. Já os acadêmicos de jornalismo que ficarem em primeiro vão levar 2 mil reais. As matérias jornalísticas que vão concorrer devem desenvolver o tema sustentabilidade. As categorias são rádio, TV, impresso, internet, acadêmicos de jornalismo, fotojornalismo e reportagem cinematográfica. A nossa expectativa é que outros órgãos, outras secretarias, também lancem essas iniciativas e de forma que a gente possa ressaltar também espécies que hoje encontram-se ameaçadas de extinção e que ao elevar a divulgação dessas espécies vai fazer com que políticas públicas preservacionistas começam a ser incorporadas cada vez mais no nosso estado e na nossa Amazônia. O edital do prêmio será divulgado amanhã. As inscrições iniciam no dia 10 de março e vão até 10 de abril. As matérias inscritas devem ter sido vinculadas entre abril de 2012 até março de 2013. É o desafio lançado e o profissional tem que se colocar nessa perspectiva. E outra sociedade, porque na medida em que nós possamos repassar essas informações da melhor forma para a sociedade, acreditamos que estamos cumprindo com o papel da imprensa. E no próximo bloco, as proezas do escritor baiano Valmir Santos, que usa a literatura de Cordel para divulgar campanhas de saúde e cidadania. É só um instante. Agora você vai conhecer Márcia Magalhães, uma jovem talento que tem se destacado em competições esportivas de âmbito nacional. A corrida é a paixão desta atleta de 23 anos. No esporte, ela aprendeu que dificuldades não são barreiras para quem tem um objetivo. Márcia Magalhães corre há 8 anos. No armário, o resultado de muita dedicação e alguns sacrifícios. São tantos troféus que até falta espaço. No peito, a medalha é de maior orgulho. Conquistar o 43º lugar na corrida São Silvestre, em 2010, não foi tarefa fácil. Só para ter uma ideia, são mais de quase 20 mil pessoas lá, né? Então, estar entre as 100 já é uma grande, assim, bom tempo, entendeu? Márcia é atleta meio fundista. Participa de corridas de até 21 quilômetros de distância. Nasceu em Manaus e há um ano resolveu morar na Vila Olímpica. Uma decisão focada na melhoria do desempenho esportivo. A pressão é muito grande, psicológica. Todo mundo fica em cima de ti, todo mundo quer que tu ganhe, todo mundo quer resultado, né? E não é fácil, né? Então, assim, tem que ter um preparo particularmente bastante psicologicamente, né? Além de estadia e alimentação, Márcia recebe apoio com as passagens aéreas do governo do estado para as competições fora do Amazonas. Com foco e determinação, a atleta corre para alcançar os objetivos. São três horas diárias de treino. Afinal, até no esporte, as mulheres precisam provar que são capazes. A iniciativa que eu dou para as pessoas é que a gente tem, eu acredito que cada um tem um tempo e quem faz o tempo somos nós mesmos. A literatura de cordel veio da Europa, se consolidou no Nordeste e agora vem se espalhando por todo o Brasil. Em Manaus, um baiano de 60 anos reuniu as melhores obras em uma exposição. Formir Santos conseguiu a proeza de realizar várias campanhas de saúde e cidadania em um único livro de cordel, usado pelo município de Cedro, no Ceará. Mata-se qualquer coisa por um cigarro barato, por uma dose de pinga ou por um par de sapato. A vida banalizada para quem é marginal. Estupro, assalto, refém. Um corpo no matagal. O cordel ganhou esse nome devido à forma como os livretos eram vendidos em Portugal, pendurados em uma corda como se fosse um varal. Ele faz parte da cultura dos nordestinos, que até hoje faz sucesso devido à sua simplicidade, linguajar popular, rimas fáceis e temas do cotidiano, ou até mesmo fatos históricos ou atuais. Tudo pode virar cordel se o artista for bom. No trânsito, a coisa complica. Um tiro e ponto final. E a dor maior para quem fica. É assim que é recitado o cordel. Com essa leveza, saber declamar. A literatura de cordel pode ser até uma forma de fazer campanha governamental. Foi com essa ideia que Valmir lançou esse livreto, contendo temas atuais e muito debatidos, como o uso de camisinha, prevenção às drogas, combate à violência doméstica, educação no trânsito e muitos outros. Então, eu gosto de deixar essa mensagem para o governo do Estado e prefeito, para as suas escolas, que todas as escolas que adaptaram literatura de cordel em sala de aula, têm um bom rendimento, muito mais do que aqueles que não têm esse projeto na sala de aula. O Valmir, além de trabalhar muito bem com as rimas, ele também cria palavras, como é o caso da escritopoeclista. É isso mesmo, Valmir? É isso mesmo. O que significa isso? O que significa é que a gente fez isso para provocar mesmo a língua portuguesa. Como nós sabemos que a língua portuguesa é cheia de vocabulários, e eu criei esta palavra justamente para provocar os grandes intelectuais, que significa três profissões em uma só, escritor, poeta e cordelista. Tudo isso e muito mais pode ser encontrado na exposição de cordel, que acontece no Museu Amazônico, a partir de amanhã até quarta-feira, com entrada franca. E lá a gente vai bater um papo, trocar uma ideia, vai ter um data show, para a gente mostrar algum vídeo, algumas imagens, lançamento das minhas obras e tudo mais, e também recital, e a venda também dos exemplares. E o Jornal da Cultura desta segunda-feira termina aqui. Para você, uma boa noite, uma ótima semana e até amanhã. E aí 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 E aí